A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí Eu vou dar a pé na primeira vez É isso aí, é isso aí Sim, é isso aí Sim, é isso aí Eu não acreditei que passei por você Se eu te ouvir, nunca sorriu Não sabe que importante eu espero Será por você Eu prequejo amor e você Se preparo Pra me gritar Eu sou do que foi Eu não estava nem assim E agora E agora Eu não acreditei que passei por você Eu não acreditei que passei por você Eu não acreditei que passei por você Eu tenho amor Eu tenho amor Sim, é isso aí Eu não acreditei por você Eu não acreditei que passei por você Eu não acreditei que passei por você Eu não acreditei Eu não acreditei que você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL